A Zara, ó Davi, é aqui que você tem que trabalhar, uma zarinha, se bem que a Zara até de Dubai deve ser Scann, né? Cara, essa Zara aí, na Europa, tipo, é uma loja de... Não, reto, reto, foi reto, foi reto. Renner, quer ver? Foi reto, foi reto. Tá Scann? Aí ele minha com a gatinha, ele minha. Que ruim, tá namorando, velho? Não, aí foi gratuito. Tá namorando, velho? O cara não parece nada comigo. Ué, tá namorando, velho? Sabia não. Não, esse aí foi muito gratuito. Você viu? Não, mas aqui que é o aquário, pô. Olha aí. Cara, tem que zerar o primeiro andar, eu sou bem metódico. Não é aqui que é aquário. Tem um salto que eu falo na aquário? Vai, vai, vai. Vamos ver ali. Sou bem metódico, eu acho que não pode subir no segundo até acabar o primeiro. É, ali mesmo. Cara, sério mesmo, eu tô muito na agude da nossa invenção. Câmera escondida. Cara, eu tô me sentindo bem, não tem que ficar tomando tochada de segurança. A gente tá conseguindo mostrar pra galera. Peraí, isso aqui, né? Qualquer stream que vai te mostrar não. Ah. Peraí, peraí, peraí. Tem que ser de boa. Tem segurança aqui. Vai indo, vai indo, vai indo. Relaxa, aqui não dá não. Tem segurança olhando quando você passou. Passar ali, eu arrumo. Cadê o segundo? Ali atrás. Ficou fitando a gente. Por isso que eu falei, agude da câmera escondida, tá ligado? Esse parque é só porque você é grande, eu sou japonês, e esse cara vem encher o saco. Será que se eu mandar essa, funciona? E aí, sem nem medo. Vou abrir o empapê ali. O que? Se eu venho com segurança assim. O que? Será que dá? Perde a linha, tá ligado? Por quê? Pô, daqui uns dias, de tanto eu ficar tomando limada, eu não vou saber mais falar com alguém da minha idade. Eu virei, eu virei um cara de 20 anos de idade. Tanto ouvir... Lacoste. Bosta que tu fala. A Life Team. Aqui, ó. Fumo Boss aqui, ó. Fumo Boss. Fumo Boss. Sandro, você conhece o Sandro? Não. É a minha loja, isso é, mano. Que isso, Andréas? O Sephora. Falei, aqui o Zili, Zili. Olha só a loja. Balma, Zili. Tá aqui, esse Balma é caro. Quer ver? Se liga, ele tá com promoção. Vamos ali. Esse Balma é dos caras do CS. Niko, esses caras usam essas paradas. É, onde é que tá o Balma? Olha. Olha. Muito bem. Paralho. Tá aqui também. Eu tenho dois segundos na corte que eu não vejo que entrou. É. E a intimidação. Olha lá. Olha a galetinha, perguntando o preço. Dicas de moda baile minha, galera. Esse negócio de camiseta, essas paradas, não te deixam mais bonita. Compram um tênis e camiseta do camelô, que é sucesso. Não é não, seu Madroia? O tênis ele agrega de verdade. O tênis é o único que agrega. Balma, tudo é meu porcaria. E minha, é o seguinte. Quanto é o preço dela? Padrão. Vamos andar? Preço padrão. 400 reais. Quanto é o camiseta? 2 mil. 1.900 de irã. Porém, com 75% de desconto, Fica um quarto. Tá custando 470 de irã. Qualquer camiseta. Com 75% de desconto, eu tô achando caro. 470. Ou seja, 500 e pouco uma camiseta. Aí eu perguntei, qual o tamanho você tem? Ele falou, tem uma até 4XL. Tem número de quem compra? Então, isso que eu tô falando. Por que a roupa que tem um preço de boa, não tem meu número? Eu não queria nem saber que esse é o Balmã, tem meu número. Quando menos você olhar, eu vou tacar a Balmã na mão. Cara, tem subsolo, BT. Subsolo? Tem um andar de baixo desse que a gente tá... A gente tava nele, embaixo, cara. A gente tava aqui embaixo, a gente entrou aqui. Quando que a gente subiu? Subiu? A gente subiu o andar, não subiu? Não, a gente já não tem. Subiu, pô. Deu um. Puxa, de novo, outra Balmã. Foi a mesma. Galera. Peraí, peraí, bugou, 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 bugou. A gente veio dali, né? É, tem duas. Aí, cadê a outra? Aonde você tava lá, cara? Ali, ó. Aí, gente, veio dali. Então é pra cá, não é? Ah, não, Dubai é com a área esquerda. Pô, essa daqui é good, hein, iniminha? Essa loja aqui é good. O que é isso? Olha o que é isso? O que é isso? Ninguém. Vermudinha, 500 reais? Cara, não entendo. Como que é uma vermuda mais cara que o meu tênis? 325 a camiseta. É a grife, né? Pô, uma camiseta eu faço, pô. O design de uma camiseta não tem... Toda camiseta do mundo é a mesma coisa. Não tem diferença, né? Esse valor a gente tem da frase. A frase. E a galera fala, tá duro, dorme. Não, tu vai ficar nessa. Tu não vai ficar abalado. Todo lugar que tu entrar. Realmente. Caraca, tem que ficar o carbão agora, gente. Vai, vai. Deixa eu ver. Ó, tá assim, chá, se eu tivesse que ir ao feijão. Puro ali. Legal. Não, não, certo. Olha lá. Tá vendo ele? Sim. Lá na frente. Quem? O aquário. Não. Lá na frente é azul, cara. Aquilo azul já é o aquário? É. Em pé assim? É, meu amor. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tô achando as mulheres aqui da região, do Emirados, árabe, etc. Muito bonitas. Muito bonitas, assim, o olho bonito. O olho marcante, né? O olho marcante. Também é feio. E o árabe, ele tem um... Olha aqui, olha aqui o meu aqui, ó. É um nariz maior. É bonito esse nariz, esse nariz frutuberante. Eu também tô na igreja. Eu acho bonito. Ué, cadê o seu madrão? Tá aqui atrás, pô. Ah, dá uma aguinha aí. Acho que é bonitinho, né, velho? Às vezes ele brota muito fofinho. Ó, chegamos. Aqui que é o mesmo lugar. Aqui. Na lagoa, né? Tá aqui na lagoa, ficando fofo. Segurou, segurou. Tá aqui. Ai, foi mal! Peixe meter! Peixe meter! Peixe meter! Você viu o peixe meter? Vem aqui! Olha aqui! Lá no escudo ali o peixe meter parado! Olha lá! Jantando, tá ligado? Indo atrás de um peixinho, pegando um peixe na nossa frente! Olha aqui, o peixe meter com a cara do vidro! O peixe meter com a cara do vidro! O peixe meter com a cara do vidro! Olha o tubarão nesse fogão! Dá pra você nadar dentro desse tanque aí! Sério mesmo, esse tubarão não tá comendo peixe... Olha que bonita a raia! Parece que ela tá voando! É lindo mesmo a raia! O peixe meter tá vindo! Vem peixe meter! 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 Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Vem peixe! Vamos! Olha aí! Vai garotinho! Eee... Tá lastrando, hein? Olha o cardume! Olha o que fica aqui! Olha o outro tubarão ali! É o martelo aquele ali! Olha o tubarão ali! Olha o barulho desse pedido, né? Olha aqui, a raia é muito bonita. Olha isso aí. Vai lá em cima. Vá lá, garotinho. Deixa ele meter na área. Olha o cubarão, igualmente dele ali, ó. Que gude! Ai, tô muito na dúvida desse aquário, porque tipo assim, essa é a parte mais massa de ver. E é free. E é free, tá ligado? Cara, olha os tamanhos dos bebês em relação ao peixe bt. Meu, os peixes tão tudo ali, eles tão fazendo o próprio ciclo ali, ó. Não sei porquê, velho. Esse peixe lançado de frente. Chataulinha. Aquele peixe de preenchimento labial, que é o famoso prazer em dorada. Numa camp e banho, um pessoal vencem a cara de преступas. Como portas? NãoWorkam? Estão satisfeitos? Ou perfeito? Cadê o maior do mundo? O que é isso? É o maior quadro do mundo. Os peixes estão tudo cruzados na esquerda ali, né? Os rossos ali. Olha o peixe BT. Olha o peixe BT. Olha isso aqui, Lininha. Olha isso aqui. A quantidade de cima dá pra ver também aqui. Olha o peixe BT. 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 Na frente tá live aqui. Vai ficar com a sacola aí aparecendo? É, vai lá. Outra pose. Pode, hein? Pode, hein? Com a minha agora. De costa? De costa? Deu melhor, Angro. É, tô melhor, Angro. Olha pra cima. Um pouquinho mais de perfil. Um pouquinho mais. Perfil? Perfil. Não, bicho. Só a cabeça. Aí, ó. Agora, Claudio. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha um pouquinho pra cima, Limas. Aí. Legal. Muda a pose. Peraí. Tem gente ali atrás. Tem gente ali atrás. Tem gente ali atrás. Ó. Danada, danada. Vai. Vai mais pra cá, Limas. Pra ficar na frente. Não, ela já saiu, ela saiu. Aliu pra cá. Pronto, bora. Vamos lá, Davi. Fotinho no aquário, Rui. O barão e o peixe bom, Rui. Geral, 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 geral. E aí, valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Eu tô na gude da nossa... Aqui eu vou dar uma poivada, vou aproveitar como é que ele vai Pelo amor de Deus E aí eu vou querer mandar o meu chão a noite É ótimo Vou fingir que sou outro e pego O que é esse? Vendo em mim, que good é esse? Oi, meu irmão, pega aqui Nossa, ela tem um salgadinho Não gostou? Não gostou Ah, vai te gostar Não tem como não gostar disso aqui, cara Não gostei Melhor me pode ter comido a minha vida Nossa Pega isso aqui Davi foi bom, mas vem, vem, vem Esse pau do Davi vai pegar de duas Se não tiver mãe nem pai por perto Faz só assim Manda que o bicho fica enchoque E para de gritar na hora E qual que é esse aqui? Mas isso aqui é pipoteca Esse é de queijo Ah, o de queijo Esse de queijo aí é pipoteca Que era um sacão da minha escola Que vendia por dois reais É, tá sem de queijo aí Nossa, esse de caramelo Davi Nossa, você falou Vamos dizer, deu é vida Deve, manda um pacote já, né? Deve Pega aquilo, tio Caramelo Oxi Que cara é até assim Ah Eita Tá carimpeando Ah 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 Aqui foi onde ele passou na Tiffany ali, ó É, aí que foi pra lá Da pulseira de 755 mil Zeramos o primeiro andar Subiu, subiu Subiu, subiu Sério, zeramos Mas tu tá falando A gente não subiu nenhuma escada rolante aqui A gente Ei, ei, ei 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 Alô Alô Alô, irmão Cara, então você não acabou muito Sub-sola agora? Sub-sola a gente estava lá, cara A gente já entrou no sub-solo, cara Ah Sub-sola é a praça de alimentação? Nossa, Anny, eu tô com vontade de fazer aqui, tu, ó Ó Mas a gente não zerou o sub-solo Estou zerando Mas o sub-solo é o mais badal, assim Faltou ter um Mas você não viu que tinha uma roda? A roda? Tinha um lugar ali que eu acho que não A gente não zerou Tinha umas lojas no sub-solo Vamos ao segundo andar, então? Bora Queria uma camisa igual a desse cara aí, ó Tá ligado? Uma camisa Ué Uma camisa tipo Tipo a que o Pasha comprou Uma de botão bonita assim Manga curta E a gente brilhou, hein? E a gente vai ser copiado aí, velho Ano que vem essa técnica já não funciona mais A câmera escondida Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que botar pra dentro E fazer só o furo na lente, tá ligado? Câmera escondida, tô me volando Vamos pra direita Vamos pra direita, que a gente dá a volta É, a gente já dá a volta Olha, o segundo andar aqui eu já vi que é cosméticos Ó, você tá querendo padronizar o maior shopping do mundo Segundo andar vai ter outra Nike Milton Brom Milton Brom London perfume Edith, onde é perfume? Frederic Malle Perfume É Vamos ver aqui agora Yas Perfume Oh, meu Deus Que desibadinho Ó, Aymer Não é perfume, mas é pijama Tá dropada aqui Sem contexto Refutado, refutado Ah, vá Direita Que que é aquilo ali? Isil Skincare perfume também Mas é aqui arriba Não, mas tem que ter umas dropadas Umas coisas dropadas Beth Body Works Ali é Beth Body Thank you No, thank you I don't have Beth é o que? Banho O que que tem? Osmani Ué, tem que ser sincero E esse aqui tem, ó Nesse andar tem os manos E em cima tem as minas Loja feminina Que good é essa? Que good é essa? Jump noturno hoje não, né? Manhã Hoje, spa Spa hoje? Água quente? Bom Mas e outro ponto? Não, mesmo ponto Iluminado A gente tem que deixar aquilo ali Como o nosso point Entendeu? E ganhando o XP Hello Tem um cara que perguntou assim no chat O Gal vem pro jogo da 0-0 Tem jogo da 0-0 Nation hoje Só que daí ele vai pros B o jogo Só que a 0-0 trocou de line Tava a line lá Ele tá me perguntando Ah, ele tá de outra line da 0-0 Chega da 0-0 Percebendo meu code Os caras Tão usando Pra tu que assistiu a Crents Ali é a loja que a Rachel trabalhava Bloomingdale's Olha quem tá na line da 0-0 Olha quem tá na line da 0-0 Bom, 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 né? Tio Bom, Sky Não, mas você não viu? Você não viu o volume deles aqui Você viu? Rerun, ó Mas eu não tava junto Tem uma hora atrás de live Eu não tava junto Ah, então tira muito de mim Por isso que eu tô te dando um abraço Eu quis falar um old Mas aquele old com carinho Carinho Você é mó prega, hein, Vitinho Por que você não me avisou? Eita, tá abraçando muito, viu? Tá braço Qualquer motivo, tá abraçando Loja Tá sustentável Ô, galera, faz cinco curtos aí Cansei já É o mais novo, tá cansado, cara? Faz cinco curtos Bora, ligeiro Tá limpada? Tá limpada Ajeitada? Peraí E, e, caiu tudo Falta noção, pai Agora não cairá mais Que o pai resolveu Caraca, que meta é esse? É que eu conheço a minha mochila, né? É a minha ex-mochila essa aí Gude, né? Flex, sério Que gude é esse, velho? A gente pode ir pra qualquer lugar agora A gente pode ir pra qualquer lugar A gente pode fazer RL Onde a gente quiser Não, mas além de ser o maior shopping É o maior shopping com câmera Que tu acha que tu tá enganando Como assim? Tem muita câmera Já, 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 já Ah, não Não pode moscar, ó Tem câmera nada Onde tem câmera aqui? Ó, o Jack já se viu três homens andando atrás Pô, na moral Vamos pegar uma Peraí, fazer outra coisa Ah, disfarçado E aí, Davi É aqui que vai dar jeito em tu, hein? Um American Eagle 2x1 Um American Eaglezinha 2x1 Uma calçadinhazinha O que é American Eagle? É, que é tipo uma loja de roupa Mas roupa barata Ó, por exemplo Comprei essa aqui, ó 2x1 Amigo, eu só compro água em Dubai Quando morrer Só água em Dubai É Mas cara, nem é tão caro Dubai Não, não é não, pô É, pô Não é não Europa é x5 as paradas Isso é verdade? Aqui não é x5 Europa é... Paris é mais caro que Dubai Ah, aqui é x5.1 Não, cara Paris é mais caro que Dubai Se parar pra botar no papel Mesma coisa Talvez Thank you Next, next Olha lá, o cara O Gu Kratzer no chat falou Europa é mais caro que Dubai mesmo Cara, a gente tem que ir numa areazinha Estilo... Qual que é a Renner de Dubai? A Rennerzinha ATM Que aí eu entro, pô Como? Grandão É a ATM Ó, aqui tem Osho Tá ligado? Osho Osho é uma... Osho é uma loja japonesa É muito boa Tô falando Osho Eu conheço Oi Não, vamos entrar na Osho Mas é só feminino não, Limi? É Ué Foot Locker? Não, mas é complicado Cara Agora Não, Limi Você não vai comprar mais Acabou Tem os de ordem Que você vai fazer o esquema do Elon Musk Que esquema do Elon Musk? Você não vai comprar o seu Rolex É o seu sacrifício Tá bom Tem aqui o... Next, next Eu acho que aqui, ó É a H&M Que mais? Fonte? A fonte usada? H&M Calma, estamos no segundo andar Vamos zerar Tem H&M Que é barato Que mais que é barato? Tu acha que é barato? É de novo Prismark Tem aqui? Não Olha, ficou muito velho Olha, altos acessórios Nossa, é muito grande essa cor Não, mas girou, girou, girou Senão vai cortar no meio Então pode ser também Pode Mas não pode virar pra esquerda Senão esse lado aqui vai ficar Não, mas esse lado a gente vê daqui, ó Pô, Vitinho, revezou o buchinho? Não, cara, é pesado Mano, é que existe muita marca no mundo, cara E diz, né? Como que essas marcas não falem? É muita marca Porque cada marca é forte em um lugar Aí Dubai te pega todas as fortes Qual que é a do Brasil forte? Que vai ter aqui e aqui é fraca Mano, tem né, é Decathlon Qual que é a do Brasil? Tem Decathlon aqui, sabia? Mas Decathlon Onde é essa, né? Qual que é a loja forte do Brasil? Tem a Casas Bahia aqui? Falei assim, tem aqui O carro que foi na França Tem carro do Elétrico O carro do Elétrico falha não tem tempo Magazine Luiza Magazine Não, as ações da Magazine, né? Olha, ATM, ó ATM é aqui, ó É aqui, pra você Vamos ver como é que é uma camisinha Só ver O povo tá falando O povo tá falando O povo tá falando Ele falou Do que é que tá? Esclanda É arredor É De novo A construção É De novo Sim Ó Este é E já Tem que fazer A máscara tá muito social, eu cheguei, né? Ai, gente, uma coisa aqui. Vou mostrar que é boa. Quanto? Cento e quinze. Cento e quinze o quê? Reais. Cara. Calma, calma, calma. Ué, se a básica é cento e quinze, filho? Tem que ver que eu não básico. Muito obrigado.